oi gente eu to preso com essa skin porque eu não consigo trocar então se vocês deixarem igreja essa skin, não achem engraçado porque eu to preso com essa skin por hoje a minha vida eu vou ficar com essa skin tu quer umas costelinhas? já começa com as costelas bem assadas carneiro cozido então não vai dar pra trocar de uma skin porque eu to trocando mas não vai gente eu vou colocar tudo aqui aqui dentro da nossa casa tem um baú aí tu pega as coisas que tu quer usar dentro e olha a skin que eu to usando gente eu to pesquisar skin, eu não consigo tirar essa skin aqui ó acho que vocês acharam legal aí ó achei legal não tem nada a ver tem coisa aí no baú que tu quiser pegar ai porque aqui me deu o tapa porque eu tava abrindo o baú ah pra eu continuar, eu vou continuar na casa aqui tem madeira, tem a flecha pega qualquer coisa que tu quer aí eu quero matar esse zumbi velho aqui matei o zumbi só com o rique na mão como a minha skin é agora? ai trocou de suas skins é, to com um chapéu, to com um to com um capa de couro acho que vou pegar uma skin de esporte gildos, eu to com um capa nível 1 né to com um capa nível 1 quer esse machado? ah não, tu ta com machado não, to sem nada, só to com uma madeira toma machado tic tac mas tá tudo acabado tá junto, só é a vida eu não tenho canal do youtube então o canal de rua vai ser tipo pra nós dois, a gente vai dividir ai vai dividir o dinheiro se for dois mil, mil pra cada quinhentos pra um, quinhentos pra outro quinhentos mais quinhentos é mil, é? é eu uso cinco, esses quinhentos reais se tiver eu vou usar em cinco de um card de cemreais eu também é, eu to aqui eu vou, eu vou querer gastar no meu freefai gente é porque freefai tem skin bonita tem um card de skin bonita e tipo tem skin de mochila no Minecraft não tem skin, só pra você comprar com moedinha você instala um aplicativo que instala skin pro Minecraft esse aqui é o pago esse é o pago esse é o pago gente, aqui dentro tem uma fornalha aí a gente não vai dizer como a gente pagou é a gente vai fazer um vídeo como instalar o Minecraft eu acho que não precisa desse desse vídeo a gente vai deixar um vídeo, né? tem muita gente aqui como instalar é, se vocês sabem comenta aí que sabem e não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho e antes eu vou a picareta pedra só pra falar a picareta pedra? a picareta pedra a picareta pedra acho que eu já to terminando minha casa eu to com uma terra ela vai ter algumas tochas pra ela ficar é bem assim bem bem ligada não não escura mesmo dentro do dentro dela que tem terra tô pegando vou pegar isso aqui de novo galera a gente tem um monte de mapa pra fazer vídeo a gente a gente tem nome desse mundo é pra fazer vídeos é mundo pra fazer vídeos a gente faz vídeo em qualquer mapa depois de ver se tem logo os mods e a gente mostra pra vocês e pode chegar um vídeo corrida de look e block, né? é aí a gente já tá preparando assim uma corrida de look e block pra fazer isso é, mas tem PVP no final é quem ganhar tem que fazer um negócio lá tem que fazer outro novo cadê tu menino? eu to picaretando e aqui tem junto aqui tem uma fornalha com tocha ah eu quero uma tocha peraí pode pegar essa tocha pra minha casa eu vou colocar colocar aqui junto tem quatro desculpa aí deixa eu te bater em tudo eu vou botar uma tocha no chão da minha casa porque a minha casa não tem nada não eu vou botar uma tocha no chão da minha casa não gosto de negar de redstone a de a tocha de redstone ela não é muito boa não eu sei não é um bloco de aquela lanterna de redstone eu to picaretando eu peguei um pouquinho de cavalo pra casa quanto? é doze doze? é todos que tem lá tá não é que eu vou fazer só duas elas duas não gosto lá eu só preciso de stick eu vou ler eu só vou fazer das duas tochas mesmo tu vai roubar a tocha? nossa eu tô olhando ela tá pegando fogo não mentira peraí eu quero ver isso é fake fake tocha fake do Minecraft se a gente tivesse pegando fogo tá pegando fogo assim mas a gente não tá pegando fogo então mãe não é pra gente pegar fogo mesmo você quer morrer? não a gente pega fogo bota em tu bota em tu bota em tu bota em tu eu tô comendo um pouquinho só um pouquinho de proteção não não tem nem a metade nem o começo tá direito e eu só vou desistir de picaretar o que? nada não não sei não tá achando nada que preste alguém tá me batendo eu não tenho não esqueleto na água esqueleto e dois zumbis porque eles não treta os zumbis e o esqueleto é porque é um amor por que eu peguei isso peraí é na tua casa que eu tenho que ir peraí eu já tinha madeira por que eu vou pegar a madeira? na minha casa? ô Run que? tem uns tem um tem zumbis vindo pra cá me atacando tem vou pegar o tridente do cara mano e tem uns ticas Gildos, o mundo parou. Pois? Não, não parou não. Por que os bichos estavam parados? Vou ver aqui na tua fornalha. Eu só precisei fazer muito pouco tocha. Muito pouco, né? Se você fazer uma tocha, vem quatro. Tu tem que fazer muito pouco. Isso quer o quê, porco louco? Muito pouco, entendeu? Muito pouco. Eu vou matar o esqueleto. Eu sou super mentira. Isso aqui, ó. O My Love, o Sim, Deion. Tu me matou? Eu matei sim, capiroto. Tu pegou o direito do cara? Eu vou não. Não deu. Não deu, não. Vou batendo os peixes e vou pegar as carnes dele. E como virar zumbi? Não. Consegui os peixes. Não consigo matar o peixe. Peguei. Eu tô comendo comida de zumbi. Não queria falar nada, mas eu tô comendo comida de zumbi. Morre, seu cachorrinho. Eu tô comendo comida de zumbi. Minha vida... Minha vida... Eu vou ficar com fome. Não, minha vida cresce. É? Cresce. Eu peguei um salmão. Com a minha própria mão. Entendeu? Peguei salmão com a minha própria mão. Aqui, ó. Tá enchendo minha vida, meu. Tá ficando com fome. Não, minha vida tá enchendo, ó. Mas minha... Tá acabando, minha vida tá enchendo. Você tá ficando... Acabado de fome e a tua vida tá enchendo? Isso é uma... Eu fui tapeado. Por que eu coloquei outra tocha aqui? Picareta de pedra nunca... A picareta de madeira nunca quebra. Dá pra você quebrar um milhão de blocos antes que ela quebre, mano. Aqui, ó. Ela tá com... Ele já acabou. Por que eu pensei? Galera, então esse vídeo só vai até 10 segundos... 10 minutos porque eu vou... A gente vai fazer umas coisas importantes pra fazer outro vídeo. Vai ser coisa de Luke Block. Né? É. Acho que pode ser, né? A gente tá inventando aí, então... Vamos... A gente vai ver aí como vai ser essa... Ah, coisa aí. Gente, eu vou fazer uma coisa bem aqui, ó. Foi tapeado. A gente sobe aqui... A gente sobe aqui... Galera, vai ter só uns alguns segundos agora pra acabar. Gente, eu tô fazendo o que era a minha casa, só só... Eu tô construindo, né? Falaram que isso aqui é igual uma casa de nube. Mas é feita de terra. Esqueletos amostrados. Mas tem esqueleto que tava se amostrando. Peguei um arco e flecha. Eu preciso de comida. Deixa eu ver se tem comida. Eu tenho comida. Quer que eu te dê? Aí tem salmão cozido. Pega salmão. Dito, quer um salmão cru? Não, eu já peguei carro. Dito, eu vou ter que apelhar de orgulho. Não, eu já tô na minha... Eu quero. 16? Quero. Eu vou dropar aqui. Não, pra fazer... Eu vou ter que dropar um arco e flecha e uma flecha. Também pra ajudar. Tá ficando legal a tua casa. Eu vou ficar aqui, parado. Só assistindo. O que tu tá fazendo? É, eu tô fazendo... Tô sapato bonitinho, teu cabelo bonitinho. Tô espada que não é uma espada, é mentirosa. Ela passou uma espada, né? Não é uma espada de diamante infinita. Eu vou ter. Eu vou colocar um salmão cru. Eu vou colocar isso. Tu quer tocha? Não, precisa não. Quer um graveto? Não, tem um. Tá bom, pode ir simbora. Tá roubando o que? Eu só coloquei uma cana de açúcar pra fazer açúcar pra criar bolo. Vou pegar açúcar. Fica aqui. Eu tô com fome. Me ajuda, mamãe. Me ajuda. Oh, my love. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Oh, my love. Mocinho daí. Eu tô morrendo. Não, eu tô com mais coisa, né? Tá. Eu fico com um de vida, nojento. Oh, my love. Corre, Jesus. Sai da minha casa. Tá, Gilson. Eu quero... Você não entra mais aqui. Tá, Gilson. Ajeita a mico. A casa de uma pode entrar na outra. Mas você fez a própria casa. Você roubou a minha casa. Salmão cru. Eita, eu achei um machado. É o machado V que eu joguei. Eu não precisava dele. Eu comendo tá. Tá. Tu tá piado. O quê? Não faz nada, não. Faz nada, não, Gilson. Eu vou sair do rosto e sair da minha casa. Sai. Gilson fica na parede. Gilson, eu tenho um pouco de comida. Deixa eu ver se na minha casa tem. Porque eu tô com humor. Ah, não. Eu não tô com fome, não. Eu vou trazer algumas coisas pra tua casa. Quer mais pedra? Eita, Gilson. Vou te matar. Oi, tá bom. Eu fiz um buraco. Eita, Gilson. Oi, tá piado, Gilson. Vem pra cima, seu cachorro. Gilson, eu tô na tua casa. Eu não tô fazendo nada. Tu que fez uma maracutaia no chão. Foi. Foi. Tu quer sair aqui, Felicia? Quero. Porque eu tô deixando meu baú. Não roube as coisas do meu baú. Eu quero machado. Não. Eu peguei esse machado que tava no meio do caminho. Não é minha culpa, não. Agora sim, bora. Eu vou fazer o meu tabu. Vou fazer um buraco. Vai. Peraí, o anúncio do carro velho tá... O anúncio do carro velho, Gilson. Calma, aqui. Aí, peraí. Tem que ficar aqui, tá. Não tem ideia de se inscrever no canal.